O show da Estrela vai começar! Show de ofertas! Nas lojas, brinquedos Estrela em ofertas super especiais. Show de prêmios! Compre Estrela, ganhe cupom e venha pelo correio. E concorra a muitos brinquedos. Show de talentos! E você ainda participa de um concurso no programa do Faustão, que vai eleger os dois novos garotos por pagana da Estrela. Com contrato de cachete, o fim do ano! Compre Estrela! Você pode virar Estrela de TV! O cara que tá rolando por aí, é o Bate-Bumo da Estrela! Dá um divertido que vai e vem! Bate e volta! Gira e o batido não para! Bate-Bumo do Mickey! Bate-Bumo do Donald! Este som é da pisada! Deve decepção? A que horas parte o próximo trem? Dentro de dois segundos! Coloca o destino aqui, tomei! Vamos lá! A Estrela apresenta Trenzinho Musical, com oito músicas diferentes para tocar seu coração. Trenzinho Musical, já nas paradas de sucesso!